Onde dois homens tiveram um acidente com o barco e acabaram falecendo. Infelizmente, Roseli, dois homens de 48 e 56 anos se afogaram aí no Lago de Furnas em Pimenta. Eles estavam indo pescar, como faziam de costume, né? Mas dessa vez, Roseli, acidentaram. Testemunhas viram os homens que eles estavam pescando e foram até eles, Roseli. Eles perceberam que parecem que não estavam lá e, quando chegaram até eles, perceberam que eles haviam se afogado. O corpo de bombeiros, por meio das buscas, percebeu que um deles estava a 5 metros de profundidade e a 25 metros de distância da margem do rio. Foi por volta ali do meio-dia, Roseli, que a população percebeu a falta deles ali e que acionaram o corpo de bombeiros. Então, as buscas eles encontraram e um deles, Roseli, estava amarrado com linha de pesca, enrolado em linha de pesca. Então, possivelmente aí, né? Acho que eles acidentaram e afogaram. É complicado de saber, né? Por conta das circunstâncias aí que aconteceu, então, esse acidente. Isso. Muito triste. Agora vai ser tudo assim. A Polícia Civil vai instalar um inquérito para investigar, né? Para apurar, então, aí as causas certinho. As pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Nesta época, muitas pessoas vão para a beira d'água para nadar, para pescar. Então, realmente, tem que haver um cuidado aí dobrado, né? Porque água não é brincadeira. Não é, né? E principalmente agora, que acabou o piraceno, né? Que as pessoas estão retornando e as atividades de pesca, né? Vale aí tomar todo o cuidado aí, precaução, para evitar acidentes, né? É isso aí. João Vitor, de Capitão.